Nós estamos aqui, dando continuidade ao Carnaval, e eu quero desde já agradecer a todo o povo de audiência, agradecer a todos os nossos visitantes pela fecha de chasseiros da Unicina. E se eles quiserem, ela encerrará às quatro horas da manhã, um tempo em paz. Muito obrigada a Cadeiro, ao Chico, por essa oportunidade que está aqui, falando para todos vocês. Muito obrigada a todos. Doutor Zanil, eu também quero dizer que o próprio povo teve, apesar de Cristo, vai entrar na Avenida mais uma vez, quando eu achei cheio da alegria. Mas por dentro, quando eu era muito, muito, muito alegre da Enriqueca, e que nós tivemos um funcionário de velha, pela adolescência também, ela faz parte da minha vida. E não é à toa que vivemos dois carnavales. E é de carnavales, nessa alegria imensa, que ela nos fez. Mas eu, sabe, por trás, meu coração para a turista, mas eu quero vocês agradecer. Tá bom? Só faço a agradeção de Peter. Tudo para que você me confunde a minha companheira, pela saúde, pelos povos, ela é uma grande mulher. E para a turista, eu vou voltar, srae se lembra. Aplausos Porta o coração de cada um de nós Mas a esperança e a certeza De quem pericou Nosso Senhor Jesus Cristo A Sinto à Enriqueita Mesmo mesmo Viverá eternamente em nossos corações Ela é muito da alegria da fiesta E do que está em todo corpo pra mim E eu e mais da Enriqueita Estou a partir Um coração sorano mas a alma agora diz que é essa e de lá de cima ela estará a nos unir e é o povo de domingo o governo meu padegado e em homenagem a ele quebra vamos terminar o melhor carnaval de todos os tempos sem esquecer meu pai dela foi um guerreiro que lutou pelos 70 mil de maçã da nossa cidade domingo o governo então não deveria a nossa mãe devem ter o povo de domingo o governo vamos abrir aqui porque a vida é um espetáculo e o espetáculo da vida pra mim ele tem que continuar